300 anos de Deus Quando um novo dia começa a ninguém crer Mas a meia-noite todo já mudou O tempo de Deus vai aparecer O que é que ele mostrou ao que Deus Tudo que acontece não vai entender Quando pela fé a gente vai vencer O que quero mais é vencer o que eu vou fazer Jesus está comigo, a quem não tem fé Todo dia, todo tempo A fé vai aparecer O impossível, inatigível De repente vai acontecer Todo dia, todo tempo Todo dia, todo tempo Ao pé vai aparecer O impossível, inatigível De repente vai acontecer De repente vai acontecer Quando um novo dia começa a ninguém crer Mas a meia-noite tudo já mudou E o tempo de Deus vai aparecer O que ele já mostrou ao que Deus Tudo que acontece dá pra entender Mandando pela fé a gente vai vencer O que quero mais é vencer o meu poder Jesus, estás comigo, a quem eu pertener O que quero mais é vencer o meu poder A fé vai aparecer o impossível, inatisível Que de repente vai acontecer Novo dia, novo tempo A fé vai aparecer o impossível, inatisível Que de repente vai acontecer o meu poder Novo dia, novo tempo A fé vai aparecer o impossível, inatisível De repente vai acontecer Aleluia 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 Aleluia